Amanhecer Com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando amanhecer Amanhecer Às vezes peço a ele Que vai embora Que vai embora Camila 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 Eu que tenho medo até de suas mãos Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega Eu que tenho medo até de seu olhar Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega Não se abençoe Eu que tenho medo até de você Não se abençoe Mas o ódio cega e você não percebe O ódio cega e você não percebe A alcança do silêncio daquelas tardes, daquelas tardes Da vergonha do espelho naquelas marcas, naquelas marcas Havia algo de insano naqueles olhos, olhos insanos Os olhos que passavam o dia a me vigiar A me vigiar Camila, Camila 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri